Hoje o nosso vídeo vai ser como utilizar os códigos de Grabovoi Os códigos de Grabovoi é uma técnica interessante para alinharmos os nossos desejos através da numerologia Se você ainda não conhece ou se você conhece e quer entender um pouco mais sobre esses códigos Eu sou a Gaia, terapeuta do canal Seja Grato Sim, vem comigo que eu te ajudo Grabovoi é um matemático russo que criou várias combinações numéricas que quando repetidas Conseguem acessar as energias do macrocosmos e assim auxiliar no processo de materialização dos nossos desejos Este método consiste em sequências de números que através de suas vibrações mentais e sonoras Criam ressonâncias universais que nos respondem em seguida Essas sequências de sons numéricos devem ser pronunciadas dizendo um número por vez Sempre respeitando a leitura correta de cada número Ao se concentrar em uma determinada sequência numérica São ativadas ondas de energia que estimulam o processo de realinhamento dos nossos desejos Simples assim E como utilizar os códigos de Grabovoi? Gente, é mais simples ainda Basta se concentrar na sequência numérica que você deseja Falar os números de acordo com o código escolhido E sempre respeitar o espaço entre os números quando houver Você pode cantar, você pode falar os números, pode gravar para ouvir depois Você pode escrever em um papel, você pode escrever na sua mão Se você quiser, você também pode fixar o código escolhido no espelho, no seu carro, na porta, na janela, no computador Onde você quiser Agora presta atenção nessa dica Sempre que você fizer a sequência de números, utilize a frase Eu ativo e falo o código escolhido e em seguida diz ativado Vou dar aqui um exemplo do código que eu escolhi da saúde Eu ativo 1891014 Ativado Simples assim O importante é você entender o significado da sequência E buscar o melhor método para concentração e visualização O tipo de técnica utilizada é de sua escolha O importante é conseguir memorizar os números para assim facilitar a sua visualização Existem vários códigos, gente Para saúde, abundância, emprego, autoestima, dinheiro, enfim Vou deixar uma lista com alguns códigos de Grabovoi na descrição deste vídeo Essa foi a partilha de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou já se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Porque toda semana temos conteúdo sobre lei da atração Sobre energia, expansão da consciência e meditação para você Beijos e até a próxima Tchau 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 Obrigado.